Música Bem Júnior, com todo o espaço que o Mundo Amoroso pediu, faz Amoroso! GOOOOOOOL! Subiram ali o Nucano! GOOOOOOOL! 3, GOOL! 3, GOOL! 3, GOOL! 3, GOOL! 4, GOOL! 4, GOOL! 4, GOOL! 5, GOOL! 5, GOOL! 5, GOOL! 6, GOOL! 7, GOOL! 7, GOOL! 7, GOOL! 8, GOOL! 7, GOOL! 8, GOOL! 8, GOOL! 8, GOOL! 9, GOOL! 8, GOOL! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal